Pode ir em paz, meu amor. Eu... Eu... Eu entendi, Rafael. O sopro no coração existe. Por que meu coração não suporta te perder? Era esse o mistério. Agora eu sei qual é a minha missão. Missão? Eu voltei. Eu voltei. Pra te esperar. Pra te esperar. E ir com você, meu amor. Juntos, pra sempre. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Agora eu, meu MAREI Amém. Eternidade. Eternidade. Voa minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu.